Tchau! O que você vai se sentir? Eu vou tentar! Eu vou tentar aqui a minha espécie. E desculparem. E os dois teus. Eu sou de uma mulher que vem na casa. Você vai me ajudar. Você vai por uma casa. Eu vouker. Eu não vou te dizer que você precisa. Eu vou te dizer que você não está. Eu vou te dizer que eu não quero fazer o que você está na sua casa. Eu vou te dizer que você está na casa, desde que eu deixo ninguém poderá tudo para dar tudo isso. Você não vai tudo para a sua casa. Eu não vou te dizer que estamos te dizendo. Eu vou te ver. Você vai me engasitar, eu tenho um boia de chance para o gato, não é muito simples, né? Super! Eu tenho um boia de gato, gente, olha, vai de mim! E eu tenho um boia de 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 um boia. Vai de mim! Vê? Se suprie? Suprie, suprie. Acum, é uma furtão. Não? Não, não é? Não, não é? Eu não vou fazer uma uma magia adevarada de gregos. Pai de mim! 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 Não é uma magia adevarada! Não é uma magia adevarada de gregos! Pai de mim! Ești gata? Da! Atunci, hai la trei! 1, 2 și 3! Crăciunță apară din furtuna ceapălară! Ia, ce mai amai spigă? Mă, dar, mai doar! Moș Crăciunță apară din furtuna ceapălară! Și mai tare mii spune! Moș Crăciunță apară din furtuna ceapălară! Și mai tare! Moș Crăciunță apară din furtuna ceapălară! Ia, uite! Mi se pare că a fundeși atunci când nu scrigăm! Eu mă, deși atunci când nu scrigăm! Eu mă, deși atunci când nu scrigăm! Doar și el, Andrei, nu scrigăm tare tare! Fii moșul! Bine? Moș Crăciunță! Ia și mai tare! Moș Crăciunță! Și mai tare! Moș Crăciunță! Ca cine a venit? Hai pe mine! Hai pe mine! Hai pe mine! Câți copii avem astăzi? Buna ziua, dragii mei! Buna ziua, moș Crăciun! Și cei mari și mititei, vă urez an nou fericit! Fi bărindul împlinit, ți-aveți voi sănătate! Acești succes sunt toate! Mult am mers eu înspre voi, prin troiene și nevoi! Cu desacă grea pe loc! Cum mă cheamă? Moș Crăciun! Corect, dragii mei! Sunt moș Crăciun! Bună ziua, nepoțică! Bună ziua, moșule! Bună ziua, dragi părinți! Bună ziua! Salutare, dragii! Bun, eu văd că m-ați pregătit Și ați împodobit așa un brad frumos! Da, da, e foarte frumos! Cri dușule, te uite la ea! E fermecat! E foarte, foarte frumos! La spune, dragule! Tu l-ai împodobit! Sigur, singurel! Cât de bravo! Hai de mine! E fermecat! La așa un brad măreț! Mă simt drept un cântereț! Hai de mâini să ne luăm! Și un cântec să cântem! Și ce vom cânta, moșule? Ce vom cânta cu toții? Moș Crăciun cu plete de albine! Ia spune, cum te cheamă? Mateu! Mateu! Hai să cântem moș Crăciun cu plete de albine! Hai să gândești mămica! Hai să gândești mămica! Hai să gândești mămica! Așa! Mateu! Ia ține! Așa! La prim, ne rotim și cântem tare, tare și frumos! Bine? Hai să încearcă, Mateu! Unu! Dooi și trei! Ne-am pornit! Ne-am pornit! Și cântem tare, tare și frumos! Moș Crăciun cu plete de albine! Azi o ține prin albine! Și aduce-n daruri multe! La petice și văcine! Moș Crăciun și mai tare! Moș Crăciun! Din pătrânțe povestește că toți anii ne crești! Moș Crăciun îi viațosește! Niciodată n-ai lipsit! Moș Crăciun și mai tare! Moș Crăciun și mai tare! Moș Crăciun! Ia spune! Hei să te joci cu Moș Crăciun puțin! Sigur! Hai! Hai să ne jucăm cu Moș Crăciun! Uite, Mateu! Ia spune! Dar tu ai reușit să te joci cu bulgării de zăpadă la lumea acesta! Ai reúsi desco? Mas Craciun não a reúsi delas, porque preguntei o caderno para todos os filhos de Luz. E agora é o momento de julgamento com bulgaria de západre. Espíame Mateo, esti pregatido? Da! Segur que da! Espiritu-se nos aduce. Ui, é assim muito bulgaria de západre? Foarte, muito! Tirei Mateo! Ei, tine pe tot, pe tot! Iar acum, dacă Mateo a zis că a jucat în anul acesta cu bulgaria de západre, hai să vedem, să-l punem la încercare cât de bine țintește! Ia subi de nea, pe Mateo ia de aici așa! Eu am să țin uite așa! Mateo, ai nu că ia cu un pasul ăsta! Mateo, vină mai departe! Mateo! Vină aici la mine și arunce acolo! Arunce! 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 Fai de mine! Fai de mine! Fai de tare, bravo! Fai de mine! Fai de mine! Fai de mine! Fai de tare! Azi, e super! Fai de tare! Pocit să-i în centru, Mateo! Fai de mine! Fai de bine! Fai de bine! Mateo! Mateo! Mateo!! 3 segundos e o excessão! Mateo! Mas estúpido! matching o moço crecião? Sim, hein, vai já vou! Moço crecião-o se afogue de vocês Ipinúria ta pode ser por querer Pelo happiness e o moço? E aí? Amprasca, Mateu, amprasca! Amprasca, Mateu! Amprasca, Mateu! Se-a descurcat, Mateu! Pe mine! Ce-i de verila, boia, Mateu! Aflauze! Ureau! Evo, iar acum, aici să strângem bolgării de zărba. Dar nu te topeau! Mai să-i aducem, iar nevede, punem aici aici! Aici să îi pun! Oare de mine, să nu se topeasca! Eu, Mateu, eu, Mateu! Mateu, olha lá, tata! Uite, Mateu, uite! Bravo, bravo, bravo! Super! E são todos os bulgários! Papá! São todos os bulgários! Bravo, Mateu! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 1, 2, 3... Bravo! Bravo! Iar acum, Craciunita, a venit timpul să creăm o adevărată oveste. Astăzi, la noi, e tal de afară. Însă, noi am adus un tram fermecat, Mateu. Care a înghețat că bulgării mă știu e o rege, Mateu? El a înghețat. Și noi, chiar acum, trebuie să gâdem. Oare ce e de făcut cu toate chestia? Mateu, hai să facem așa. Ia uite, să punem chestii de mări. Așa. Deci, Mateu, misiunea ta este să pui, uite așa, bucățelele de bază pe ceam la noi acolo, da? Însă, trebuie să creăm o poveste, cum și-am spus, da? Pui, tics, acolo, unde se potrivește. Uite, sunt foarte multe, ele sunt încălcite, dar eu știu cu siguranță că Mateu se va despre. Desigur, Mateu! Hai, împreună cu grijină. Hai, la trei. Unu, doi și... Uite, trebuie să le repim acolo. Hai, așa. Bravo, bravo! Bravo, Mateu! Bravo, Mateu! Bravo, bravo, Mateu! Ce? Ause cât de super ești. Mai bine! Super ești foarte bine! Așa! Bravo, Mateu! Și câte să îl încurajăm pe Mateu și... Bravo! 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 Hai pe firinul și uia așa! Nu, Mateu, uia așa! Ai, mai, 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 mai! Mai, mai! Ai, mai, mai! Asa, ia să vedem de cea. Uau! 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 Brava, Martimu! Brava, brava. Uau! Minha, meu Deus. E aí, tem brava, eu, Martimu. Quem mais brava? Uau! Não vamos ver se faz a lei. Uau! 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 . . . Cora ai, olhe, Olhe, Olhe. Esa não é um corpo. Ela não é! Ai! Sim, eu não fui padeu. Imagine se voar, Olhe! Passei, olhe, Olhe, Olhe! O que você vai? Sim! Não hjemos até nós! É um. Olhe, Olhe a mais John. Está a última peça, Olhe. Olhe, Olhe! Obrigado! Boa pra é! Boa pra que você este! Ia sa o dê-lhe num de peça! Vou! Uou! Acre a virulha, pita-lo! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Bravo Martimu! Bravo, bravo, bravo! Pune-o si Cacutuça jos acolo! Oh! Si Moç Craciun il vai de acolo! Lânghe Bravo! Bravo, bravo! Bravo, Martimu! N-am de escurcar! Asta-i escurcionele, oare, sunt acolo? Ia sa vedem daca mai este! Oh, iau-te! Mai sunt cea! Bravile, cacutuça! Vrei sa o pune prive? Ia sa vedem o punere! Ia ia... Ocum, ocum, oi! Hi sa mai punem un vriadure! Um bravo, um bravo, um bravo, um bravo. Bravo, um bravo, um bravo, um bravo, um bravo, um bravo, um bravo. Bravo, um bravo, um bravo, um bravo, um bravo, um bravo, um bravo. Ce de bravo ești, ce mai bravo ești! Hai să punem aici, să nu înțelepți să nu plecăm. Să ne găbăm, vă rămci la sus. E agora, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. E agora, eu vou te dizer, eu vou te dizer. E agora, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. E agora, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. 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 O que é que é o que é que é? Põe vamos! Vá prinde-me-o jure cior! Há! Não, 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 não! O que é que é que é? É que é que é que é que é que é que é? Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, 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 põe! Váva-no! Há! Isso não vai, não vai me-a! Vávoo! Põe, põe, põe! Vávô! Tis de hoje parede, Butcher Tis de hoje ... O que vai de putê? mor bem E aí eu e o que é mais velho. Îmi é o que é mais velho! Eu não estou com ninguém, Mateo. Ia se estivesse. Ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! E aí, ai, 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 ai! Asta é o que é! Olha, olha, olha! Olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, 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 olha! Olha, olha! O que é! Olha, olha a gente! Tine-me, 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 tine-me! Tine-me, tine-me! Atenção, atenta! Superb! E bem! Bravo! Tine-te, eu vou! E a sua, o que eu vou! Boa! 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 E você já citou muitas cartas, Mateus? Sim! 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 E o mais super! Sim! E agora, você vai fazer o poezie para o moço de crácio? Sim! 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 Mateus! O zi! Tare, tare, tare! Tare! Tare, tare! Tare! Tare, tare! Tire, treze de Vasile Alexandric, Sus, pe burme, draguri pierde, Sus, pe bada, ardi, cioacă, Pinte, nemurește, pierde, Ca o fantasma celoacă, Și trezește un cristal, Sus, de firma, firma, cioace, Iarna te urte, Tare, iarna cu țoac te put văzim, Ele se curte o rato e o rato Mas da, tu, rato, rato Acum, vii coloquei Deci, quando está sub o varã De zãpovã e de graça Fie ianã, fie varã Eu faci desagradã, desagradã Brãi! 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 ros! Brãi, implã, brãi! 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 Outra! Mulhã arrested till the king Brãi! Urrui de-așa algum cad哭 Unsã problèmes Brãi! Brãi! Bring-te-l de-așa�uer! Notine-l bine It Brãi! E no porto é muito bom! Não, não é muito bom! Mas eu fiz o poema que eu estou aqui! Da! Boa! Hai, vou, vou! Vou, vou! Fui-te, vou. Fui, vou, estou! Estou, estou, estou! 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 Priminha-se, levante o poema, Estou-te, olivante, Estou-te, olivante, Estou-te, olivante, Estou-te, olivante, E o que você pode dizer, a ver, é bom, saudade, E assim não se torna a dizer, Eu convivei queーン de acelhou, E as percebo de repente, E aí, aí, aí! Raba, rava, Mateo! Craciunição! Olha como me ceguiei, E a nos, o que você não ceguiei, E a mais brava! E como você não ceguei, Mateo? E eu não ceguei carinho! Vale o que você está! Vale! Vale! Vou PROUP. Vai proberta. Ha. Vłe e super eró. Vou e super eró. Paz e ser eu. Ajut o dignão de a mulher. Eu acho que vai ser meu cheio r brothel, eu vou pôr ver. Bravo! Super eró. Ce é mais bravo? Acum, ia te limpa de ahora. Mais tine um cadou! Mais tine um cadou! Põe-l uita-se acolo todo! Ohhhh! Cri-te em cadou! Hai sa facem si o pose dragole! Hai! Ia uma manuete! Tine! Uma manuete! E um cadou, um cadou! E um cadou! Care iti place cea mai tare? E um cadou! Eu sa-l tine! E um cadou! E um cadou! E um cadou! Ia sa-ne um cadou inainte! Tinde-te si spune tare! Mos Craciun! Deci si mai tare! Mos Craciun! Ia sa spunem! Zărbădori fericite! Zărbădori fericite! Prinze! Prinze! Cel mai bravo! Cel mai bravo! Cel mai bravo! E um cadou si le punem aici? Mateo! Ia spiritul si le punem aici! Mateo! Ia-te-mi asa musul! Ia promite musul! Ca in anul care vine! Hai sa te dragi caldura! Spune da! Da! Ai sa fii cel mai ascultator! Da! Cel mai putere! Da! Cel mai curajos! Da! Si in părădori fericite! Da! Ai sa fii ajutorul corect! Mosul bine si in anul! Bine! Sa te bucume cu cadou! N-ai bucurat pe Mosul cu multe moriții! Si Mosul te-a bucurat cu multe mare! Bine! Ia! Ia sa mă asculti nu sa mă recutiu ce suntem soare! Hai! Trage-mă că nu mai recutiu ce suntem soare! Oooo! 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 Si Mosul Crăciun! Vreau sa vă spunem ceva! Foarte si foarte important! Foarte! Azi, unuias de sfârbătoare, Va dorim in suflet soare! Contribire, strălucire, Ia sa in inima iubire! Fie anul care vine! Se va ducă numai bine! Se va ducă senetate! Si noroc peste durate! La mulți ani cu fericire! Casa plină de iubire! Un găpire de mulți bani! Se ferici la mulți ani! Mulțumim! La mulți ani cu fericire! La mulți ani cu fericire! La mulți ani cu fericire! Mateo, serbături fericite! Cei iei acolo! Ce-i au prins? Merit, morșul prinește caturoc! Hăieeee! Ce otis! Ce cuvinte bravo! Uite! Ieți să-i degânt, iată, bine! Și poenții! Și cazul vorșii! Și cadrul morșul! Și-ul... Mi-a prins? Nau ești în fundă! Pateo! Mulțumesc poate-o! Pai! Meu Deus, eu sou o meu Deus! Tomei de lá! Com! Com! Nici, nici, está pronto! Paca, vamo-te-o! Papa! Tomei! Tomei de lá! Tomei de lá! A gente vai ver O que é isso? A gente vai ver A gente vai ver O que é isso? Estou aqui Estou aqui Onde ele vai ficar? Quando ele vai ficar com uns quente do seu código, vamos nos mostrar. O que é que vai? O que? Ah, é uma máquina, uma Lega. Seu que vai ver lá? Você vai ver lá? Sim! Você vai ver aqui pra lá? Criado pelo prédio! Olha o que é bom! Não, não estou pegando! E am desligado uma carinha! Não, deschide as qual tuas. Não! Este é o Cadu de Auro! Este é o Cadu de Auro! Que é acolo? É um Lego! Sim! É legal! Não! Que é acolo? Nintendo! Você tandas o Nintendo? E ai ouviu? Você tandas o Nintendo? clarei! Terem meно quebrado? Agora! Ah! Mateu, você está feito as flutas? Bate! Você tem visto as flutas flutas flutas? Sim. Não vi. Ele está feito com o flutas flutas flutas. Bahá, melhor! É um Mastracion É um Mastracion É um pouco muito Eu não sei como você tem um Mastracion Eu não sei como você tem um Mastracion Lego 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 O que é? Aero Aero Bair Infinity Saga Tempo Aero Aero É um Aero 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 isn't Aero 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 Não este Aero Bravo, Mateo! Estou chegando com um dólar muito bom. Você já virou? Isso é bravo. Ou seja, você não faz nada. Você não faz nada. Sim, Mateo. Estou chegando com um dólar. Estou chegando com um dólar. Fai numa cutie aí, o que a gente vai fazer. Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Não, não, não! Ele se mostra de tudo. Quer dizer um dos? Sim. Quer dizer um dos? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Mamã. Elu o que as gaste. Tata o aceste vacanhas. Tata. De quem é a tata? A catardan, não? Da. O que já tá vindo? O que já tá vindo? O que você está fazendo? Precisamente? Você está na cadeira? Você não me disse? Prende-o com o peticão. Muito bonito, não? Sim, sim. Como você está fazendo? Sim... Eu... O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está fazendo? É que você está fazendo? É que estão no próximo a minha vida. Eu também estou fazendo? Eu não quero para você, é isso que é isso. Eu não quero para você. Mãe!